Hoje eu vou falar sobre a tríade do sucesso em vendas. Meta, método e execução consistente. Que são os componentes indispensáveis para qualquer negócio gerar lucro e para todo vendedor bater meta todos os dias. Olha só, definir a meta de vendas e o método de como chegar até ela não é o suficiente. É preciso também a execução de um plano para que a probabilidade de bater essa meta seja maior. E conseguimos assim, através de uma execução consistente, alcançar essas metas. Essa execução consistente que eu estou falando te ajuda a organizar a rotina do teu dia a dia. No que poderá atingir diretamente a tua performance. Te ajudando a trabalhar de maneira constante, firme, contínua. Focando apenas as causas de chegar lá e não os efeitos de chegar lá. Ou seja, ao realizar uma execução consistente você vai estabelecer metas diárias para alcançar o seu objetivo mensal, semestral e anual. Por isso que ela é a sua maior vantagem competitiva. Execução consistente é fazer o que tem que ser feito na medida em que você programou, dia após dia. Mas, Maratela, como que a execução consistente pode me ajudar a bater meta? Simples. A produtividade do dia a dia não é tomar 5 canecas de café por dia e realizar o máximo de tarefas ao mesmo tempo. As ações diárias devem ser pensadas de uma forma inteligente, focadas no teu objetivo principal. Ou seja, elas devem ser pensadas de acordo com a sua qualidade e a sua relevância. Por exemplo, aqui na nossa empresa a gente definiu um plano que a gente chama de 522. Todos os dias, meus vendedores precisam colocar no pipeline e no funil de vendas deles 5 oportunidades, agendar 2 demonstrações e realizar 2 demonstrações. Por exemplo, se você precisa fechar 100 negócios durante 1 mês, como é que você pode dividir isso em doses homeopáticas ao longo dos dias de trabalho? Em um calendário de 22 dias úteis, por exemplo, seu objetivo seria fechar 4 a 5 negócios por dia. Dessa maneira, a gente aumenta a probabilidade de alavancar, de alcançar a meta de vendas estabelecida. Gostou da dica? Então eu te espero no próximo vídeo. Gostou da dica? 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 Amém.